11h25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018. Hoje é o dia mundial da lei. E o dia da saúde ocular. Estes são os destaques desta terça-feira. Câmara dos Vereadores recebe pedidos de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Justiça derruba a líquida previdenciária de 14% no Rio de Janeiro. Palácio do Planalto anuncia Caio Luiz Vieira de Mello como novo ministro do trabalho. Estudo aponta que retrocesso ambiental pode custar 5 trilhões de reais ao Brasil até 2050. Recep Tayyip Erdogan toma posse como presidente da Turquia. Marinha da Tailândia finaliza a retirada do time de futebol preso em caverna. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, proibiu nesta segunda-feira o governo federal de bloquear 574 milhões e 800 mil reais nas contas do Estado do Rio. A ministra atendeu a um pedido liminar feito pela Procuradoria Estadual. Ao recorrer ao Supremo, os procuradores estaduais alegaram que uma decisão anterior do ministro Luiz Fux assegurou que as contas não poderiam ser bloqueadas pela União para garantir o pagamento de empréstimos contraídos pelo Estado com o governo federal e que ainda não foram quitados. Carmen Lúcia entendeu que eliminar de Fux continua valendo até a eventual modificação. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou em comunicado que registrou os dois primeiros casos de sarampo em 18 anos depois que o vírus foi encontrado em outras regiões do Brasil. A secretaria informou também que os pacientes são estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo estudos de laboratório, a cepa do vírus encontrado no Brasil é a mesma em circulação na Venezuela. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 11 de junho, dois casos de sarampo foram confirmados, entre indígenas brasileiros e outros 24 casos em indígenas venezuelanos. Ainda existem 61 casos em investigação. Dois pedidos de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella do PRB foram protocolados nesta segunda-feira na Câmara Municipal do Rio por oferecer facilidades em reuniões fechadas, no pagamento de impostos e operações de catarata ou varizes em hospitais públicos e conveniados. A assessoria de comunicação do prefeito informou que Crivella disse que nunca ofereceu possibilidade de furar fila de cirurgias da catarata porque teria zerado a fila. Parlamentares do PSOL apresentaram nesta segunda-feira representação no Ministério Público do Rio pedindo que Crivella seja denunciado por improbidade e que o órgão tome as medidas cabíveis para ressarcimento dos cofres públicos, caso as denúncias sejam confirmadas. O Judiciário do Rio derrubou a alíquota previdenciária de 14% cobradas pelo governo estadual a todas as categorias. Em sessão realizada nesta segunda-feira, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio atendeu o pedido pelo fim do aumento da contribuição feita em quatro ações sobre o tema. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio informou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e o mérito das ações não será julgado pelo Judiciário Estadual, tendo em vista que exista um caso de repercussão geral no Supremo. Assim, o STF vai analisar o tema e vai dar a palavra final sobre a constitucionalidade do aumento da contribuição para a Previdência em todos os estados. Agora 11h29. Cultura e Lazer. Olá, Jade Marinho. Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Sesc Copacabana recebe hoje, às 8h30 da noite, o espetáculo Sintonia Fina do Nordeste com Marcelo Caldi e Cláudio Lins. O projeto é uma série musical que tem como proposta a valorização da cultura nordestina e promover um encontro musical de representantes dessa sonoridade com participação especial de um convidado da música popular brasileira, como forma de contribuir para a produção musical e artística do segmento do nosso tempo. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00. O endereço é Rua Domingos Ferreira, número 160, na zona sul do Rio. Uma das primeiras obras do austríaco Mozart, composta por ele aos 12 anos, em 1768, a ópera cômica Bastien e Bastiene ganha montagem e se apresentam na Cidade das Artes, na Barra. Trata-se de uma paródia da ópera O Devim da Aldeia, de Jacques Rousseau. Sob a direção de Evandro Rodrigues, os atores Rodrigues Samarco e Ciara Santoro interpretam um casal de camponeses apaixonados com uma trama íntegra intrigante. O espetáculo tem sessão única no sábado às 8 da noite e no domingo às 7 da noite. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe a exposição gratuita Galeria de Valores. A mostra traz a trajetória da moeda no Brasil e no mundo, com cerca de 2 mil peças do acervo numismático do Banco do Brasil. Na coleção, raros exemplares se destacam, como as moedas obsidionais cunhadas pelo holandês no século XVII e a moeda de ouro lançada para comemorar a coroação de Dom Pedro I. A exposição funciona de quarta a domingo, de 9 da manhã às 9 da noite. O CCBB fica na Avenida 1º de Março, número 66, no centro. O Sesc Madureira oferece, a partir de hoje, a oficina gratuita de Acrygel, gel e fibra. O objetivo deste curso é capacitar pessoas para técnicas de embelezamento das unhas, adquirindo conhecimento a fim de elevar a autoestima, mas também a geração de renda. O curso ocorre até o dia 26 desse mês e acontece de terça a quinta, de 2 a 5 da tarde. O Sesc Madureira fica na rua Ebank da Câmara, número 90, na zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Obrigada, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora, aqui na Ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Secretaria de Saúde de Rondônia confirmou o primeiro caso de sarampo no estado. Um outro caso já testou positivo para a doença, mas aguarda resultado de contraprova a ser enviado pela Fundação Oswaldo Cruz para ser oficialmente contabilizado. De acordo com a diretora da Agência de Vigilância em Saúde do estado, Arlete Baldez, os pacientes são uma criança de 4 meses que mora em Porto Velho, uma mulher de 25 anos que vive no município de Vilhena. Ambas estiveram em Manaus, onde há surto da doença. Rondônia não tinha registros de sarampo desde 1999. A Força Nacional de Segurança Pública foi colocada em de prontidão para agir nos presídios federais de segurança máxima do país. O deslocamento da tropa pode ser ordenado caso a mobilização de agentes penitenciários federais que decidiram entregar cargo de chevia e não fazer escoltas em dia de folga como protesto por melhores condições de trabalho, coloque o sistema prisional em situação vulnerável. As ordens de serviço foram expedidas na tarde de sexta-feira pelo comando do Batalhão de Pronta a Resposta da Força Nacional e regulam a ida de 75 homens aos presídios de Cantanduvas, no Paraná, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As outras duas unidades ficam em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, em Roraima. O advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo será o novo ministro do Trabalho. A nomeação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a posse acontece nesta terça-feira. Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o desembargador aposentado foi vice-presidente judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 2008 e 2009. No último dia 5, o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, assumiu interinamente o Ministério do Trabalho, no lugar de Alto Iomura, que pediu exoneração do cargo após ser um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal. Em um estudo assinado por dez pesquisadores brasileiros na Nature Climate Change, uma das mais renomadas publicações científicas sobre a mudança do clima, estima o custo do retrocesso ambiental. No pior cenário, o recuo ambiental pode ter um impacto financeiro de cinco trilhões de reais até 2050. E o quadro em que a governança é fragilizada ao extremo, o desmatamento explode e o Brasil tem que comprar créditos de carbono no exterior para cumprir sua parte no esforço global de reduzir a emissão de gases estufa. E segundo o estudo, o impacto pode ser de tal dimensão que o Brasil não dá conta de assumir seu compromisso e o passivo tem que ser repassado a outros países para que o objetivo global de limitar o aumento da temperatura no planeta a dois graus seja mantido. Bom dia, Lohane Alvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia de hoje? Você que é fã da Netflix, vem má notícia por aí. A plataforma de streaming começou a testar no Brasil a comercialização de um novo plano de assinatura, chamado de pacote Ultra. Isso significa que será uma opção acima da Premium, que era o mais completo até a sua chegada. Como no mercado, o plano é oferecido com valores diferenciados para novos clientes. Serão dois preços. Em um deles, o Ultra é vendido por R$ 45,90 e o outro por R$ 53,90. E pela primeira vez, o homem vai conseguir realizar uma façanha histórica. Chegar o mais perto do Sol até hoje. A NASA anunciou que isso será possível através da sonda Encostar no Sol. Ela terá uma espécie de escudo de calor de alta tecnologia, instalado nesta nave espacial não tripulada. A ideia é de que ela encosta no Sol com 6,4 milhões de quilômetros de distância da estrela. Isso é considerado bem perto. Mercúrio, quando está bem próximo do Sol, são 46 milhões de quilômetros de distância, por exemplo. E conhecida pelo Firefox, a Mozilla parece estar trabalhando na criação de um novo navegador para Android. A novidade tem o codinome Fenix. Além do próprio Firefox convencional, a Mozilla já disponibiliza o Firefox Focus, o navegador mobile mais leve com foco em privacidade, que facilita a exclusão do histórico e também a navegação sem rastreamento na web. Como o novo aplicativo ainda está em processo de desenvolvimento, não se conhece ao certo do que se trata. E para finalizar, nos Estados Unidos, ter um iPhone ou um iPad da Apple é um forte indicativo de que se ganha muito dinheiro. A conclusão é de um estudo do Departamento Nacional de Pesquisa Econômica. Embora possa haver exceções, os economistas defendem que 69% das pessoas que têm os smartphones possuem rendimentos mais elevados. Esta é, no entanto, uma tendência de mercado relativamente recente, já que essa tecnologia só apareceu em 2007. A pesquisa sugere ainda que ter um telefone Android também é um indicativo de um alto rendimento. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até lá! Até a próxima, Lohane Alvim! Obrigada, Lohane! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje, 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8569 para a compra e R$ 3,8581 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5186 para a compra e R$ 4,5209 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,86%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A União Europeia e o Mercosul começaram em Bruxelas uma nova rodada de negociações para chegar a um acordo comercial. A rodada de conversações na capital belga, que deve se prolongar até sexta-feira, reúne os chefes negociadores e equipes de especialistas dos dois blocos para buscar um consenso nos assuntos nos quais ainda não alcançaram um acordo. As partes que mais entravam à negociação continuam sendo o setor automotivo, as peças de automação, as indicações geográficas, o transporte marítimo e os produtos lácteos. Todos eles assuntos que devem ser resolvidos antes de dar o salto ao nível político nas negociações. E o governo da Coreia do Sul anunciou que vai suspender suas manobras militares previstas para agosto como meio para facilitar as conversas sobre a desnuclearização entre Coreia do Norte e Estados Unidos. O anúncio foi feito após uma reunião do gabinete do ministro do interior sul-coreano Kim Bu-kyun. O exercício ULK é o conjunto de manobras do exército sul-coreano incluído no exercício conjunto ULK Freedom Guardian entre Coreia do Sul e Estados Unidos. A Coreia do Norte vê nesses atos uma grande ameaça para sua segurança e normalmente denuncia que sua verdadeira natureza é de um teste para invadir o seu território. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, assumiu nesta segunda-feira o cargo de chefe de Estado com plenos poderes executivos. Essas novas regalias são frutos de um acordo com o novo sistema presidencialista que elimina a figura do primeiro-ministro. O líder que governava a Turquia, ou melhor, que governa a Turquia desde 2002, tomou posse do cargo em uma cerimônia no parlamento de Ankara. Após o ato de posse, entra em vigor na Turquia a mudança constitucional aprovada no ano passado em um referendo que otorga amplos poderes executivos ao presidente. Pouco antes da cerimônia, o governo emitiu um decreto no qual informou as últimas mudanças que completam a passagem do sistema parlamentar ao presidencialista. E o último menino e o treinador foram retirados da caverna do norte da Tailândia, onde estavam presos com seus colegas de um time de futebol, com idades entre 11 e 16 anos. Mergulhadores iniciaram nesta terça-feira a etapa final da operação de resgate. Mais cedo, três jovens deixaram o local. Oito garotos já haviam sido levados para o hospital no domingo e na segunda-feira. E segundo o comandante da missão de salvamento, Naronsac Ostan Yorkon, um médico e três membros da marinha tailandesa estão com o grupo desde a sua localização na semana passada e também devem sair da caverna nesta terça-feira. Agora 11h42. Giro de Repórteres. Apenas sete mulheres se candidataram à presidência desde 1989. A repórter Cíndia Moreira tem mais informações. Você sabia que desde a retomada das eleições diretas para presidente da República há quase 30 anos, apenas sete mulheres se candidataram ao posto máximo do executivo? A advogada Lívia Maria Ledo Pio de Abreu foi a primeira delas ao disputar pelo Partido Nacionalista das eleições de 1989, vencidas por Fernando Collor. A mineira da cidade de Carangola recebeu cerca de 180 mil votos e terminou o primeiro turno em décimo-sexto lugar. Para Lívia, o significado da participação vai além do resultado conquistado nas urnas naquele ano. Fui agraciada com esse compromisso, essa missão de ser a primeira mulher candidata a presidente e representar a mulher brasileira no processo de redemocratização do país. Eu aceitei, foi difícil porque foi amador, sem recuso, mas foi altamente gratificante porque incentivei muitas mulheres a entrar na política. De lá para cá, além de Lívia Maria, se candidataram à presidência Tereza Ruiz, Ana Maria Rangel, Heloísa Helena, Marina Silva, Luciana Genro e Dilma Rousseff. Dilma foi eleita em 2010 e reeleita em 2014, sendo a primeira mulher presidente da República. Mesmo com esses exemplos, a representatividade feminina na candidatura para cargos na vida política brasileira ainda pode ser considerada baixa. Nas últimas eleições municipais de 2016, as mulheres foram 31% dos cerca de meio milhão de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. No Congresso Nacional, a participação das mulheres também é baixa. Segundo a Câmara dos Deputados, estão em exercício apenas 54 deputadas, de um total de 513 parlamentares. Já no Senado Federal, são 13 senadoras, de um total de 81 parlamentares. Esses números colocaram o Brasil na centésima quinquagésima quarta posição no ranking mundial da participação de mulheres no executivo feito pela ONU Mulheres, que analisou 174 países. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser gastos em candidaturas de mulheres nas eleições deste ano. Esse fundo é composto por recursos públicos da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Tribunal determinou também que se o percentual de candidaturas for superior ao mínimo de 30%, o repasse dos recursos do fundo e a distribuição do tempo de propaganda devem ocorrer na mesma proporção. Reportagem Cíntia Moreira. Câmara pode votar nesta semana a venda de distribuidoras da Eletrobras. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. O projeto de lei que viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras deve ser votado no plenário da Câmara até o fim desta semana, a última antes do recesso parlamentar. Os deputados aprovaram na última semana o substitutivo do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Os parlamentares ainda precisam votar os destaques apresentados ao texto. As seis distribuidoras que serão colocadas à venda são Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia de Energia do Piauí e Boa Vista Energia, que atende o estado de Roraima. Por conta dos débitos e pela necessidade de altos investimentos, a proposta do governo prevê que cada distribuidora seja vendida pelo preço mínimo de R$ 50 mil. No entanto, os responsáveis terão que fazer investimentos imediatos que ultrapassam com folga esse valor. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, as seis distribuidoras atendem mais de 13 milhões de habitantes, em uma área que corresponde a aproximadamente 29% do território nacional. O governo defende que a Eletrobras ficará ainda mais atrativa para investidores sem as distribuidoras, que são altamente deficitárias. O papel do atual projeto é resolver pendências jurídicas que podem afastar investidores do leilão e atrair para as empresas que enfrentam uma série de problemas financeiros e operacionais. A venda das distribuidoras é o primeiro passo para a privatização da própria Eletrobras. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende colocar o projeto que permite a privatização da Eletrobras em votação apenas depois das eleições. Segundo Maia, a pauta será a prioridade do próximo presidente da República, qualquer um que seja. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Proibições da lei eleitoral já estão em vigor. A repórter Juliana Gonçalves tem mais detalhes. Há três meses das eleições, pontos da lei eleitoral proíbe os agentes públicos, servidores ou não, de praticar condutas que possam causar desigualdade entre candidatos para as eleições deste ano. As vedações previstas pelo calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral entram em vigor neste sábado. A legislação apresenta que os candidatos ficam proibidos de comparecerem em inaugurações de obras públicas, realizarem propaganda institucional de atos ou serviços dos órgãos públicos. É vedada também a contratação de shows artísticos para eventos que sejam pagos com recursos públicos. Também fica proibido nomear, contratar ou demitir sem justa causa os servidores públicos. Até a posse dos eleitos, os servidores não poderão ser transferidos ou exonerados, com a exceção de cargos comissionados e de confiança. Os agentes também ficam proibidos de fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito. Além disso, fica vedada a transferência de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios. Segundo o TSE, o objetivo é evitar o uso de cargos e funções públicas em benefício de determinadas candidaturas e partidos. No caso de desrespeito à norma, além da suspensão imediata da conduta ilícita, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Reportagem Juliana Gonçalves. Inflação registra maior alta em junho desde 1995. Mais detalhes com o repórter Cristiano Carlos. A inflação no país teve alta de quase 1% no mês de junho em comparação ao mês anterior, chegando a 1,26%. O número é a maior taxa registrada para o mês de junho desde 1995 e o primeiro a ficar acima de 1% em um mês desde 2016. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. De acordo com o IBGE, o custo com a energia elétrica e a greve dos caminhoneiros, que interferiu diretamente nos preços dos alimentos, foram os responsáveis pelo aumento da inflação no mês de junho. O preço da energia elétrica praticamente dobrou em comparação ao mês anterior, devido à mudança de bandeira tarifária, que saiu de amarela para vermelha. O valor de 100 kWh consumido teve aumento de R$ 5,00, alta de quase 8% em comparação com os valores praticados em maio. A greve dos caminhoneiros interferiu nos preços dos alimentos e bebidas, que tiveram aumento de mais de 2%. Os gastos com transporte aumentaram mais de 1,5%. Já a habitação teve aumento de quase 2,5%. De janeiro a junho deste ano, a inflação registrada é de 2,6%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de inflação no país é de 4,39%. Reportagem Cristiano Carlos Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, Bélgica e França abrem as semifinais da Copa do Mundo nesta terça-feira. Contem tudo pra gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares, Adriana Sousa, Mirosmar Salles. Bom dia pra vocês, bom dia para os ouvintes. Olá, amigos ouvintes e companheiras aqui da mesa. Vamos falar de Bélgica e França, né? Que abre a semifinal da Copa. Sim, esse confronto que acontece daqui a pouco, às 3 horas da tarde, lá em São Petersburgo. A França vai com o time completo. O técnico, eu diria, Deschamps tem o retorno do Mathieu Di, né? Que cumpriu suspensão na última rodada. Fica na dúvida se ele se mantém o Mathieu Di na equipe titular e deixa o Tolisso no banco de reservas. Já no lado da Bélgica, o Desfalque vai para o lateral direito do Mounier, que foi suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o Chadli vai ser improvisado nesse setor e o Wamelein vai assumir a função do sistema defensivo. Então, a França e a Bélgica já estão confirmadas. Isso é uma promessa aqui de um jogo muito eletrizante, né, Mirosmar? Um jogo muito equilibrado. As duas maiores equipes da Copa, né? Únicas evictas nessa fase até agora, junto com a Croácia. Mas, tipo, a Bélgica conseguiu ganhar todos os jogos. A França se patrou ainda com a Dinamarca. E quem ganhar tá na final, né? Na tão sonhada final. Pois é, e as duas seleções que são coladas ali, elas quase se confundem. Muitas vezes já apareceram imagens de jogadores com a camisa... Jogadores da Bélgica, mais exatamente. Vestindo a camisa da França, como surgiu recentemente a camisa do Hazard. Que é um dos destaques da seleção belga. É, pais e vizinhos, né? Tem muitos jogadores, o que tem em comum as duas equipes, né? Que os grandes craques, assim, tem muita gente que veio da África, né? Do Congo, do Senegal. Que são jogadores que eram da África que se naturalizaram pela Bélgica e por França. E também o Henri, né? Que fez história na França. Campeão do Mundo pela França. Que faz parte da comissão técnica da Bélgica. Pois é, aliás, o Henri vai encontrar um dos seus ídolos, né? Que é o jovem Mimapé. Ele já cansou, além de ter uma admiração já notada, já divulgada, por exemplo, pelo Cristiano Ronaldo, pelo Messi. Quando ele era criança, tem imagens aqui, com o Thierry Henry. Na época que ele foi campeão mundial com a França em 98. Então, pra essa partida, pro Mimapé, vai ser até meio nostálgico, né? Encontrar um jogador que ele tanto admira. Enfrentando esse cara, podendo eliminá-lo de uma grande final, né, Mirosmar? Correto. E Bélgica também, né? Todo mundo chama de uma geração belga, né? Porque teve seu primeiro confronto, assim, histórico com o Brasil, né? Eliminando o Brasil na Copa do Mundo nas quartas de finais. E agora, vamos ver se ela vai continuar como uma geração ou se vai vir aquela seleção campeã do mundo. Exatamente. É um grande confronto. A França, vou até buscar aqui os dados, vai fazer com a Bélgica. Vai enfrentar o adversário que ele mais gosta de encarar. A seleção belga, se eu não me engano, foi a seleção que mais vezes a França enfrentou na história. Amistosos, Eurocopa, Copa do Mundo. Então, vai ser um problema de grande escalação. Estou pegando aqui as escalações da seleção, da parte de hoje. A França já foi campeã na Bélgica da Eurocopa em 2000, né? Sim, exatamente. Então, vamos confirmar aqui as escalações. Na França, devem ir com o Pavard, o Loury no gol. O Pavard, Varane, o Mity e o Hernanes, também formando a função ali no meio campo. Kanté, Mathieu Di, Pogba, Mappé, Griezmann e Giroud lá no ataque. É engraçado que o Giroud, ele é um dos... É o Gabriel Jesus deles. Eles, exatamente. Isso que eu ia citar. O Gabriel Jesus que chegou às vezes no final sem fazer um gol sequer, né? Incrível. É, vai que ele faz o outro título mundial, né? Seria a trolagem histórica, né? Mas, nesse momento, não fez gol. Mas, o treinador diz que ele consegue, né? O Deschamps, que consegue marcar bem e fazer não avançar tanto o adversário. Então, ele tem alguma função importante no time. Pois é. Na seleção belga, a escalação já está confirmada aqui. O Courtois no gol. André Wilde, o Kompany e o Vertogen, o trio de zaga. Nas laterais, Chad Lee e o Carrasco. Meio campo, Witzel, Bebruini, Fellaini, Hazard e Luká. Está com um excelente time, né, Mirosmar? Correto, né? Essa parte ofensiva, então, que é o melhor ataque da Copa do Mundo, com o De Bruyne, Hazard, o Lukácu, vem chamando muita atenção no futebol mundial. Pois é. A França e a Bélgica já se enfrentaram em uma oportunidade na disputa pelo terceiro lugar no Mundial de 1986. A França conseguiu esse feito, ganhando por 4x2. Então, esse é o segundo confronto. E fica essa expectativa para esse jogo de hoje. Vamos sair um pouquinho da Copa do Mundo, falando do futebol nacional, mais exatamente do futebol carioca. O Flamengo está tentando fazer uma contratação, no meu ponto de vista, até um pouco arriscada. Já que as informações dão conta de que o clube está próximo de acertar com o atacante loteis Ryan Babel. Ele que atua no Besiktas, da Turquia. As negociações, inicialmente, a equipe turca pediu 10 milhões de euros. Mas o Flamengo conseguiu um acordo com eles e vai efetuar a compra entre 7 milhões e meio, o que dá 30 milhões de reais. Eu acho uma contratação desnecessária, porque o Flamengo já tem atacantes, não só no time principal, como o caso do Lincoln, o Henrique Dourado, o próprio Uribe. O Lincoln não tem chance, particularmente, né? Exatamente. Eu acho que é esbanjar demais a situação financeira que o Flamengo tem, mas a contratação do Babel, no meu ponto de vista, é desnecessária. Eu acho que o Flamengo tem que olhar o exemplo do rival Botafogo, né? Quando contratou o Sidorff, né? Que também, tipo, parecia que estava bem financeiramente, que é só para ajudar e ganhar mais marketing com esse jogador, mas acabou que ferrou a parte financeira do clube e absurdamente o Botafogo sofre até hoje. Então o Flamengo tem que se inspirar nisso. Se dá para contratar, beleza, mas com garantias que vai dar retorno financeiro e que não vai ser um grande prejuízo para o futuro do Flamengo. E mais do que isso, contratações pontuais, porque a gente sabe que o setor defensivo eu acho que é um dos setores mais carentes do Flamengo, pois ela não tem problemas sérios com o desfalque, principalmente quando se trata de ruim e rever. A base salvou a defesa até agora, né? Mas não tem reposição. Exatamente. O Truller e o Léo Duarte deram conta do recado, mas o campeonato é longo e precisa de nomes para o sistema defensivo para poder, em caso de emergência, como suspensões, lesões, eles possam ser utilizados e darem garantia de um bom rendimento quando atuarem na equipe titular. E o Flamengo não tem só o brasileiro, tem a Copa do Brasil e o Libertadores ainda. Tudo ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Se eu não me engano, é uma sequência de oito partidas em um mês. Depois que acabar a Copa do Mundo, vai ser futebol nacional toda hora. Pois é, falando nisso, o Vasco já tem o conflito semana que vem contra o Bahia pela Copa do Brasil, jogo de volta. Segunda-feira, depois da final da Copa. Exatamente, a ressaca pós-Copa, podemos dizer assim. E para essa partida, o técnico Jorginho vai ter o retorno do Giovanni Augusto. Ele que, apesar da lesão que ele teve no último amistoso, ele segue de repouso do treinamento, mas tem todas as condições de entrar em campo já na segunda-feira, né, Mirfão? É, e o Vasco lembrando que precisa fazer 3x0 para levar para a disputa de pênalti, ganha por 3 gols de diferença e fazer 4 gols de diferença para se classificar direto. Ganhando por 2 gols de diferença não é suficiente para o Vasco avançar. Exatamente, então vamos acompanhar isso. Então, Mirosmar, fechou por hoje? Fechou. Com as informações aqui, encerramos a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Câmara dos Vereadores recebe pedidos de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Justiça derruba a alíquota previdenciária de 14% no Rio de Janeiro. Palácio do Planalto anuncia Caio Luiz Vieira de Mello como novo ministro do Trabalho. Estudo aponta que retrocesso ambiental pode custar 5 trilhões de reais ao Brasil até 2050. Recep Tayyip Erdogan toma posse com o presidente da Turquia. Marinha da Tailândia finaliza a retirada do time de futebol preso em caverna. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Juliana Gonçalves. Cristiano Carlos. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Analisando os Fatos.